É até difícil dizer todos os motivos que eu, que me fazem querer casar com você. Esses 10 anos a gente começou a ser, me fez enxergar a grande pessoa que você é. Bondosa, carinhosa, isso faz aquele momento estar com você pro resto da minha vida. O amor simplesmente ama. E a gratificação de amar está no próprio amor. Música 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 Música